Só subi degrau, mano, mil grau Tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga Tava extinto De Baking, MT, Domingão Cê tá de lindo Tô passando elas pra... Rapaziada, tô começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom, galera, nesse vídeo vocês puderam ver e saber E tal, vai ser bem massa Então já deixa seu like, já se inscreve no canal E tamo junto, mano Aí, rapaziada É que louco Para o cinema Né, massa? Nava demais Cê tá doido Nava demais, fi Cê tá doido, mano Quem sabe um dia eu não ia comprar uma dessa, né, não? É, mano Preparado lá na revisa Pra quem não sabe, eu tenho parceira com os caras de lá Muito massa, velho Vamos abrir aqui atrás Cê é louco, fi Croizinha G6 Brabo, rapaziada Brabo demais Ó, viu? O que que tem de som, mano? A tampa sempre vai ser esse BO, fi Quanto tem som, é sempre esse BO Abre aqui, velho, muito massa Muito massa Olha aí, rapaziada Até meu irmão tá ali, ó Som de crianças aqui Vamos abrir essa porta aqui, rapaziada Tem o que? Aí, rapaziada 969 6996 da Pioneer Twitterzinho aqui Tudo bom, tá lá no Bombex Que é na Guaria, mano Top Tirei aqui o banco Nem sei porque que tem duas fontes Tem uma de 300A da usina 240A da Tarampes HL800 eu acho que provavelmente pro Twitter Uma 3.000 pra uma porta A outra Uma 3.500 pra outra Processador Stetson Voltímetro Tem aqui uma 10.500 Pra Pros grave, né, rapaziada Fio de 53mm Brabo, mano Olha aí, rapaziada Fala, CineNave Bancão de couro Completinha DVD 2G A braba, rapaziada E ela se envolve que eu sou do corre Olha, mano, a traseirinha Ficou massa Twitter profissional aqui Dutão aqui embaixo Ué, pôs aqui Controlezinho do LED Ligar aqui O LEDzão 12.311, rapaziada Olha aí, fio Cê é louco Olha se não é massa Baixinha na 18 Suspensão de rosca Roda da G5 Fala se não tá sujo Cerveja Isso daqui Cê é louco, hein, rapaziada Botãozinho aqui Agora vamos botocar um pouquinho Baixinha aqui Porque os vizinhos Senão os vizinhos reclamam Caralho Fala se não é barulho de potência Peraí, vamos pro pendrive aqui Já vou deixar primeiro o link da descrição e o CD Já vamos Vou aqui Tem que volume mais ou menos Não tão alto Só pra poder esquentar Hoje é dia de maldade Aonde? Aonde? Cada envolvente Olha só como ela faz Vai com Vai novinha Vai novinha Jogo E faz Joga pro alto Joga pro alto Joga pro alto Joga pro alto Se quiser ter praude Daquele do bom Te sou da Biba Nixon Heider Nixon Júnior Sentado Rapaziada Joga pro alto Música Brava né? Tá segurando Tá certo Mixon J... Mixon Raider O canal do som automotivo O grave faz um E a bunda dela bate, 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 bate Bate, nada ela bate, 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 bate Pra não se machucar, por cima e rebola É, o brilho não é só meu Pico sol, 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 sol Que legalzinho Vai Toma, toma, toma safadinha Bola brincando com a bonequinha Vai Toma, 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 toma safadinha Vai sentar e rebola brincando Antes de começar, vou te deixar molhar Olha, 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 tinha pra fazer o negócio Tá doce Para, meu É, rapaziada, vai ter até que fechar essa lona porque Você tá doce, chama atenção demais esse negócio Embaçado, mano Então só vamos fechar essa lona aí E é nóis Se você tiver curtindo, mano Já deixa o seu like Já se inscreve no canal E tamo junto, mano Se vocês fizeram mais vídeo com ela Vídeo disparando alarme e tudo mais Deixa nos comentários, velho Pro dono dela ver E se ele curtir, mano A gente vai gravar bem mais, beleza? Então, velho Espero a força de vocês E tamo junto, rapaziada É nóis É DJ Guga pra elas Gostosinho, cachorro Vai, Guga Nóis é brinca, caralho Nóis faz tudo Tá de brincadeira Essa, essa É Nixon Rider O canal do Soma Automotivo Apareado, vou deixar o primeiro link da descrição CD Provavelmente eu vou ter lançado Então baixa aí, velho O CD também top Vamo lá, velho Ela tá de brincadeira com a minha cara Nixon Rider O canal do Soma Automotivo Toma o chifre pra caralho E quer sentar na minha piroca Toma o chifre pra caralho Que quer dizer, minha amiga? Vai tomar no seu cu Nixon Júnior Choro por amor Choro sem amor Paro com a fumaça Tiro o grave do meu som D C C C C C C C C Esse coraçãozinho Vagabundo Por ela do meu carro Tem umas 24 e tudo Pra quem cresceu não As carretas tão de cima C 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.